Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque temos novos jogos grátis que eram pagos, jogos grandes, incluindo um lançamento que você vai poder aí ganhar de graça. Além de várias novidades, o vídeo de hoje tá insano, você vai ficar surpreso com o que vai vir aqui. E o melhor lugar pra comprar seu gift card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos, com chave GVGMALL. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$ 1.148, sai só por R$ 115,62. E pra ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, virem em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVGMALL tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E vamos começar falando do Killer Instinct. Desde meados do dia 23 de novembro, recebemos a notícia que o Killer Instinct, lançado em 2013, iria ganhar uma versão gratuita para fazer o pobre feliz. Em comemoração ao décimo aniversário do jogo. Obviamente, se ele for lançado em 2013, ele está fazendo 10 anos em 2023. É, o tempo voa. Se você estivesse pegando o dinheiro das economias que eu te apresento aqui nesse canal e tivesse investido lá em 2013, hoje você estaria milionário. Não cometa esse mesmo erro em 2033. Enfim, em comemoração a esse evento, o jogo ganhou novas versões. Incluindo essa gratuita, que óbvio é limitada. Você vai poder escolher aí só um personagem por semana. Porém, você vai poder jogar em todos os modos tradicionais. E a edição paga será substituída pelo nome Anniversary Edition, que vai ser vendida aí por R$149. Se for comprar, recomendo esperar uma promoção. E aí, nunca jogou Killer Instinct antes? Esse é um ótimo jogo de luta. Aproveite se você não conhecia a sua chance de conhecer. E você tem só mais um dia para resgatar o seu Deliver Us Mars. Esse jogo tem gráficos muito bonitos. Aparenta ser um jogo bem promissor e é bem caro. O preço padrão dele é R$57,99. Então, aproveite só mais um dia. Você faz o resgate aqui pela Epic Games. É só logar aí com qualquer conta que você tiver. Não precisa de assinatura e aí você faz o resgate. E a partir de amanhã, às 13 horas, será liberado aí o Jutsu Squad. Que tem seu preço cheio de R$37,99. E se trata aí de um jogo beat'n'up com gráficos simplesmente lindíssimos. Onde você pode jogar com seus outros amigos pobres. Enfim, você pode jogar de quatro. Você olha a malícia e mais três amigos juntos passando as fases e quebrando tudo, cara. Eu acho esse jogo aqui simplesmente lindo a sua arte. E é aquele tipo de jogo que todo mundo vai se divertir. Se você sentar do lado de três pessoas que simplesmente não jogam videogame. E colocar um controle na mão dessas pessoas pobres. Elas vão se divertir. Então, não esqueça de resgatá-lo. E também será liberado Mighty Fight Federation. Que custa R$56,99 e tem a mesma proposta de ser divertido para todo mundo. Se tratando de um jogo de luta, Rumble. Aquele tipo de jogo de luta que é bagunça. Bem interessante também. A partir de amanhã, às 13 horas, você pode resgatar lá na Epic Games. E temos mais novidades para amanhã, dia 30, para você já ficar preparado. Amanhã será liberado aí, de graça, na Prime Gaming, o jogo Orten Was The Case. Esse que é um jogo lançamento, ele vai ser lançado hoje. Nem tem preço especificado no momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando que eu sempre gravo os vídeos que vocês assistem aqui às 11 horas, meio-dia. Horas antes ou até um dia antes. Então, talvez já tenha aqui o preço especificado para vocês. E lembrem-se, se sair qualquer notícia em cima da hora, eu trago no próximo vídeo, obviamente. E galera, esse jogo é extremamente promissor, com gráficos simplesmente lindíssimos. Muito artisticamente desenhados para fazer o MAMBRE feliz. E é um jogo de aventura e quebra-cabeça de movimentação livre. Em que você joga com um jovem preso em um loop temporal. E você tem a tarefa de salvar o mundo da destruição completa. Vai ser um jogo bem interessante. E também será liberado o Caverns of Mars Recharge. Que tem seu preço cheio de R$32,99. E tem uma proposta bem interessante. É aquele tipo de jogo onde você vai progredindo e progredindo e você progrede. Enfim, você vai descendo uma caverna sem parar. Em um ritmo bem frenético e divertido com a sua nave poderosa. O Trevozinho ajudou no desenvolvimento desse jogo. E vale lembrar que termina amanhã, dia 30, o resgate de todos esses jogos aqui. É literalmente a sua última chance de resgatar Metal Slug 3, Metal Slug 4, Lash Blade. Então se você estava esperando o momento certo, meu amigo, não seja um atrasado do Enem não. The King of Fighters 2003 tem muito jogo incrível que infelizmente vai sair amanhã. E eu quero ver o que a Amazon vai fazer, meus amigos. Pra substituir esses jogos e deixar aí o serviço interessante. Lembrando, tem também o Rage 2, que falta aí 3 dias pra você resgatar, entre outros jogos grandes aqui. E pra você resgatar é muito simples. Basta acessar qualquer vídeo do canal, clicar no primeiro link da descrição e resgatar seus 30 dias grátis. Os jogos vão ser pra sempre seus, mesmo se você cancelar a assinatura. Lembrando que vai pedir pra você cadastrar o seu cartão de crédito, mas isso é padrão para toda assinatura. Netflix, HBO, tudo pede, só que você não vai ser cobrado nos primeiros 30 dias de graça. Você só vai ser cobrado se você não cancelar e você manter a assinatura. O que vale muito a pena, 1499, Amazon Prime é vida. E foi lançado aí um novo trailer do Dragon's Dogma 2, que está simplesmente incrível. Dragon's Dogma 2 é um jogo de RPG de ação, hack and slash, com mecânicas de escalada. Sim, você vai ver inimigos gigantes, da qual você vai escalando os inimigos. Olha só essa gameplay. O jogo tá insano, realmente parece ser bem promissor. Ele vai ser lançado aí dia 21 de março, em 2024. Produzido e distribuído pela Capcom. Ele vai custar, infelizmente, 299 reais no PC. O que é triste de ver, porque geralmente os jogos da Capcom têm o seu lançamento mais barato. Pra vocês terem ideia, dois anos atrás o lançamento da Capcom custava 129 reais no PC. E aí passou a custar 180, que foi o caso de alguns Resident Evil. Posteriormente, 200, se eu não me engano, esse foi o preço do Resident Evil 4 Remake. Ele teve um preço especificado baixo e depois ele foi reajustado pra um novo valor. Muitas pessoas ficaram bem tristes. Eu consegui comprar no preço na pré-venda, que era mais baixo. E agora, meus amigos, 299, aceitem essa realidade. A tendência é o preço dos jogos no PC ficar igual dos consoles. E essa é a tendência mesmo. Só vamos esperar que as promoções absurdas se mantenham, como a gente conhece, por mais tempo. Então, quando eu digo corre, é pra você correr e aproveitar pra crescer a sua biblioteca antes que tudo suba ainda mais. Isso já está acontecendo e não é mais surpresa pra ninguém. Então, aqui vai uma dica especial pra você que já acompanha o canal há mais tempo, já pegou o seu dinheiro das suas economias. Aqui eu não te deixo jogar seu dinheiro fora. Se o jogo custa 300, você vai esperar ele ficar 30, você vai pegar 270 e você vai investir em ações. Fundos imobiliários, renda fixa, o que for, pra você preparar o seu futuro. Então, se você faz isso há mais tempo, agora você tem dinheiro. E se agora você tem dinheiro e se você quiser comprar esse jogo na pré-venda, ainda assim eu vou te ajudar a economizar. Na 2game.com você tem uma oferta na pré-venda. Ele deixa de custar 299 e passa a custar 260 reais na pré-venda. Então, você vai ter aí uma economia de 13%, 40 reais na compra desse jogo pra jogar no lançamento. Graças aos meus poderes aqui no canal. Na Steam americana está 69 dólares e 99 centavos de dólar. Tá caro. Só quero joguinho. Barato. Relaxa. Se você não quer jogar o Dragon's Dogma agora, você pode esperar uma promoção enquanto você joga o primeiro game da série, que também é fenomenal, incrível. E não vai exigir um upgrade, caso você não tenha um PC que rode. Tô falando do primeiro Dragon's Dogma, o Dark Arising. Que está em oferta de 84%, deixando de custar 74,99. E passando a custar 11,99. Lembrando que a gente tem um histórico de ter promoções grandes em jogos da Capcom, pouco tempo depois do seu lançamento. Por exemplo, hoje a gente consegue achar Resident Evil 7 por 20 e poucos reais, Resident Evil 3 e 2 Remake por 30 e poucos reais. E já conseguimos achar Resident Evil 4 Remake na casa dos 140 reais. Então, sem pressa de ser feliz, caso você ainda esteja em sua fase de investir. Paciência, pense no seu futuro. E meus amigos, aqui vem uma dica especial pra vocês. Acho que muitos conhecem, mas muitos também não conhecem o jogo Far Lone Sales, que está baratinho, de 46,99 reais, por apenas 7,04 reais. Sim, menos de 10 reais você leva esse jogo, que é uma obra de arte. E basicamente é um jogo muito misterioso e que vai te deixar curioso pra ver o que tem à frente. Você vai controlar aí um pequeno personagem que vai controlar um veículo gigantesco que anda pelo deserto e pelas paisagens absurdas desse mundo misterioso. É um jogo que vai te deixar aí com a mente encucada, galera. Porque você sempre vai querer saber aonde que você vai chegar, o que vai acontecer, o que você vai encontrar. É um jogo que te proporciona aí uma experiência bem diferente do padrão. E aí você tem que controlar ali o seu veículo enquanto você vai lidando com obstáculos no cenário. É um jogo incrível, que eu recomendo que vocês comprem por esse preço de 7 reais. Sempre indico pra vocês jogarem jogos indie. Eu tenho certeza que eles vão proporcionar algumas das melhores experiências na sua vida gamer. E falando em jogos indie, eu tenho uma dica especial pra vocês também, que é o jogo Trini 4 The Nightmare Prince. Que é um jogo aí 2.5D, é um jogo plataforma, mas que o cenário todo ali 3D. E aqui você vai controlar aí 3 personagens, por isso o nome Trini, um cavaleiro, um arqueira e um mago. Cada um com suas habilidades. E você vai ter aí combates, mas principalmente puzzles envolvendo seus poderes. E você pode jogar aí com amigos. Sim, o jogo tem suporte para cooperativo tela dividida local. Além de cooperativo online também. Galera de 86 reais e 99 centavos por apenas 21 reais e 35 centavos. É um preço bem barato, isso aqui dentro da Steam. Porque na loja Nuvem está bem próximo do seu menor preço histórico, que foi lá da Green Man Gaming. Na Nuvem está saindo 14 reais e 49 centavos. Você compra aqui e ganha a chave. E também ativa na Steam. Compensa mais comprar por aqui. Link da loja Nuvem na descrição. E meus amigos, eu tenho produtos baratinhos e também produtos premium. Dos produtos premium, na descrição eu tenho DualSense, que vocês estão vendo aqui. Eu tenho mídias físicas de vários jogos, incluindo aqui Mortal Kombat 11. Você pode comprar sua RTX 3060, que é uma ótima placa de custo-benefício. Obviamente, compensa mais comprar a 4060. Enfim, estou te mostrando aqui porque é a que eu tenho, 3060, mas pode ser a 4060. Uma placa de vídeo de entrada mais moderna. É só acessar os meus links da Amazon e procurar que você vai achar um bom preço. Ainda está rolando ofertas da Black Friday. E se você pensa inteiro, se você tem o Play 5, se você comprou seu Play 5 nessa Black Friday, eu recomendo para você o headset Pulse, que é o melhor headset para o console. Ele tem as funções 3D, funções otimizadas para o console. Eu tenho aqui o meu, como vocês podem ver. Ele não funciona 100% no PC, como funciona no Play 5. Ah, funciona perfeito, sim. Não tem nenhum defeito nele. Só que você só vai ver mesmo o full potencial desse headset no PlayStation 5. E eu tenho produtos baratinhos. Mouses de R$20,00. Controle de R$50,00, que é maravilhoso. Tudo aqui na descrição, meus amigos. É só vocês clicarem nos meus links da Amazon. Um grande abraço a todos. Até os próximos vídeos. E fui! Tchau, 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 tchau.